Eu acho que alguém foi colocar na blacklist aí, então fez algum game aí. Tirou tudo, né? Tirou todos os possíveis. Pô, na moral, tem uma estermite aí que eu não vou não. Ah, é refém, viado. Tem uma estermite aí que eu não vou não. Tem uma estermite aí que eu não vou não. Tem uma estermite aí que eu não vou não. Tem uma estermite aí que eu não vou não. Olha, tá vendo? Que posição indisputada, gente? Eu não sabia. Reclamou, reclamou. Mano, no começo desse jogo eu só jogava estermite. Eu também. Essa estermite é boa. Essa estermite é boa. É que eles nerfaram ela, né? Eles eram mais nerfados. E um deles eles nerfaram. Ela era muito forte, mano. A doze da Frost ninguém quer nerfar, não. É, não. Isso não dá pra entender, né? A Frost tem o melhor equipamento de defesa. Sabe por que eles não vão nerfar? Deixa o pessoal curtir um pouquinho ela, depois eles nerfam. É, mas vai ser isso mesmo. Ah, é verdade, né? Porque ela é cara pra caralho. Faz sentido. Ela é cara de comprar. 25 mil de Renown pra comprar. Pode crer. Até a galera comprar eles nerfam. Verdade. É, eles vão deixar assim até a galera ver que tem que ter. Tá ligado? É, é verdade. Tem muita gente do competitivo usando, arrombando uns cu aí. Daí eles vão lá ir. Entendeu? Ó, eu quero saber o seguinte. Vocês me expulsaram, votaram pra me quicar que eu tô ligado. Pra ganhar a última partida. Foi uma votação escondida aqui, né? Ninguém ficou sabendo, mas foi. Não, pro Polk, né? A gente tá tudo comunicando pro Polk aqui, ó. É. Ah, é verdade. Enquanto eu jogava, tudo falava aqui. Tava todo mundo focando. Falta eu começar a partida. Tem controle de frente. Report. Coisa de doteiro, vamos ver isso aí, né? Report, report. Opa. Já chegamos, já chegamos, já tá aqui. Cozinha. Já tá aqui? Opa, já chegou. Cozinhão, cozinhão. Cozinhão. Cozinhão, mano. Cozinhão, cozinhão. Cozinhão, tá na cozinhão. Cozinhão. Ai, ai, se tá ligado que você cair ali, vai ser meio ruim, né? Caralho. Ó. Ah, vai se foder que eu caí, mano. Ô, na moral, na moral. A minha câmera tá bem posicionada, né? A minha câmera tá bem posicionada, né? Eu hackei o jogo aqui, ó. Não tá melhor do que a do Pati. Coloquei uma câmera lá no teto. Roubei a câmera dos caras. Nossa, a câmera do Pati. Tô bem alto aqui também. A câmera do Pati, filho. Que que é isso? Que que é isso? Só que eu vi. Mano, isso aí, se os caras olharem, eu vou achar que a gente tá hackeando os caras, tá? A câmera do ambiente mesmo. Tem parede pra termitar, né, queridos? Hein? Eu vou atrás de vocês aqui. Vou dar a cara mesmo. Olha o Marginal Marcelão. Beleza. Ae, Marginal. Ah, vai se foder. Joga muito, né, mano? Joga muito. Ae, bi pro aviso. Tá onde, Ludger? Onde ele tá, Ludger? Onde ele tá, Ludger? Acabei de marcar. Faldiado. Mentira aqui. Caralho, cara chato, mano. Mas é que tem a câmera daqui, mano? Me espotaram. Não sei onde é que a rádio. Mas ele tá aqui sem caralho, parceiro. Tô só tomando no cú. Ele tá abaixado bem nessa janela aí, Pati. Para, 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 para! Nossa, nossa, eu ia zoar, velho. Caralho eu ia zoar, tio. Nossa! Cara, fechando a porta na minha frente aqui, mano. Porra, gente. Tem um cara de esprevenido. Estamos com os Pro Players. Opa. Eu tô na cara do gol aqui, hein. Eu também tô aqui, ó. Vou terminar aqui pra gente ter uma entrada. Deixa eu mandar um carrionte. Deixa eu mandar um carrionte, peraí. Deixa eu mandar um carrionte. Um cara já me viu aqui. Um cara já me viu aqui. Ó, na direita. A direitinha aqui tá livre. Na direitinha. Na esquerdinha. No corredor do lado esquerdo. Tem um cara deitado aqui. Tem um cara aqui no... Não, não sacou não. Tá bem aí, Paty. Bem aí. Bem aí. Tá. Porra aí. Caralho. Boa, gente. É a senhora. Pô, na moral. É a senhora ali, né? É só eu de vi isso, Paty. O quê? A porta estourando, você mirando no balcão. O que? E o Fatih se achando estratégico ali, deitado olhando a parada, tá ligado? O time foi técnico, querido, eu tô comemorando pela equipe, eu sou um cara, entendeu? É, dá certo. É isso aí, equipe. Será que você pensa da equipe, vai que hook então pra galera ali? É, tá, 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 tá. O Fatih foi o decoy do time, né, véi? Cê viu? Como assim, tio? É, ele mirando pro balcão ali, tipo, todo deitado, tá ligado? Ah, eu não entendi o plano marginal. Pelo final começo a escangalhar de rir, pô. Só eu mirando pra ti, peraí que eu tinha comido uma catota, sei lá. Ô amigos, ó, o plano aqui é como? Do bom. Não saiu de casa sem o casaquinho, crianças. O dia que eu viésse eu rirando. Tem um carrinho pulando aí, fazendo auto jumps, em ramp. Pular, 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 pular. Você acha que eu não vi você aí, mano? Porra. Aí ele bateu ali, cara, pô. Eu vi, mas ele fugiu. Destrui não. Aí, ó. Tá por aqui ainda. Tá por aqui ainda. Puta merda. O fio ali de dentro destruiu meu Capcom do outro lado da parede. Os inimigos estão vendo o refém. O raio vai na torre? Não, não, não. Só vou botar um Capcom aqui. Vou botar um... A energia na passagem. Afastar da área de explosão. Posicionando o capacho. Se preparada. Montei a distância. Pô, é aqui. Deve ser aqui, ó. Ó, 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 ó. Pô, ficou faltando reinforce aqui. Eu já usei tudo, já. Pô, eu tô com guardado. Agora, agora já era. Quase minutos. Partida já. Acho que eles foram todos pelo túnel, viu, menos? É, então. Também tô achando. É, só destruíram uma câmera só. Eu tô indo à torre. Ó, ó, ó. É pelo... Pelo esgoto. É esgoto, né? Tá vendo? Uhum. Ó, eu tô aqui dentro do refém. Qualquer coisa vocês gritam. Dentro do refém é fora. Caralho. Cuidado, tá marginal. Esgoto aqui, ó. Nas suas... Isso aí. Vem aí. Ó, o carro é atrás de você. O carro é atrás de você. Ah, me fodeu. Eita, já quebraram aqui. Já quebraram aqui perto. Já quebraram aqui perto. É que eu não posso... Nossa, eles foram todos por aí mesmo, viado. Porque eu tô aqui na casa. Nossa, rabisquei o cara, mas não levou. Não levou? Eu tô virando aqui na porta. Pronto. Peguei um ali. Dei uma rabiscada nele, mas... Olha lá. Tá sangue pra caralho na parede. Joguei C4, mas não deu. Você foi amistado. Tem carrinho aqui. Mais um carrinho. Mais um carrinho. Passando essa porta aí. É, o cara entrou com um carrinho aqui. Vai sair daí, Lugero. Mais outro carrinho aí. Eu tô no meio de duas portas. Ó, tem um no corredor ali. Eu vou abrir aqui, caso eu precisar fugir. Nossa, rabisquei susto, velho. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu virei atirando, mano. Vocês tão me espotando. Tem algum carrinho aqui dentro, mano. O cara que eu tinha meado aí é esse. É. Quase não botei bala nenhuma nela. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Eles descobrirão um arma da maneira. Ó, carro de lavanderia, tá vindo de cima. Fechado tudo aqui, mano. Eee, tomei dano, tomei dano. Nossa, tem um cara fora da casa. Fechei tudo aqui, mano. Ah, ele ficou mal. Foi mal, foi eu te matei, mano. O cara que sobrou tá fora. Eu peguei o cara que levou do diário, eu peguei o cara. Ah, tá. Eu usei o do diário de bait. Eu desenvolvei o do diário e ele foi finalizar e matei ele. Que mancada. Cara, esse cara não ganha mais não. Já era, já. Estou só esperando. Olha que você não conhece o Ed, vou até olhar quem é o nome do cara. Repensou o Ed? E o Streak. Não, vai não, mano. Mano, tem tanta trap nesse refém. O refém tá cercado por uma trap da Frost, um arame, um gato irritado. Ô Gero, vê aqui a câmera que eu tô aqui, ó. Vê essa câmera aqui que eu tô aparecendo perto da escada. Ó o cara tá aqui. Não precisa ver mais não. Não precisa ver mais não. Não precisa ver mais não. Quando eu ia ver. Não precisa ver mais não. Você viu o cara no chat falando? A porta aqui. O cara... O cara que você trocou tiro lá, ele falou assim... Ah, o seu amigo matou você, não eu. Daí eu falei, ah, mas ele te matou também e tu tá valendo. Lixo. Não foge. Ô, vai de hook aí, paixei fogo. Ninguém vai de hook, tio. E essas duplinhas aí? Dois laranjas, dois roxos e eu sozinho de azul aqui. Ué, fazer o quê? Ué, excluído. Entendi. Toma essa aí na sua cara, é preciso aprender. Precisa tentar aqui por causa de quatro. Respeitar os amiguinhos com a porta azul. Entendi. Cadê? Já vou olhar lá embaixo. É embaixo? É aí, eu acho, pelo mute... Ah, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Porra! Na hora que eu começo a descer, mano. Isso aqui ele meteu um mute, muito bom ali. Não é teatro. Não, no quartão lá, no quartão. É no quarto, Magic. No segundo andar. É em cima quando eu disse a gente, eu quis dizer o segundo andar, gente. Refém localizado, 10 segundos pra inserção O time Falou 5 segundos pra inserção Ah, errei, porra Ó, o Votermy tá aqui A Frost tá ali embaixo, hein Cuidado, cuidado com a marotagem aqui, ó Segundo andar ali, cuidado A Frost tá dentro Ah, então voltou agora Ela tinha descido É, não, ela saiu e voltou Meu carrinho tava irado ali, mas não adianta nada Aquele pico ali Dá um pouquinho de dor de cabeça pros caras, velho Pô, a gente pode entrar pela torre lá, hein Quebrar a cor da frente Você quer tentar ir por lá? Ah, mano, fiquei errado Esse cara é legal pra caralho, mano Você foi avistado Nossa, pesquei uma cabeça ali que eu nem vi, viado Meu Deus do céu Ah, filha da puta Gente, eu tô numa trap lá dentro E fui pego Tem um cara na esquerda do colchão ali, o Pulse Ô, caralho, mano Pode subir, pode subir, pode subir 2015, dou um tiro no refém e caio na trap da Frost Brincadeira, mano Nossa, eu sou muito ruim, mano Vai Abisquei o cara e não consegui matar Porque eu sou um merdão mesmo Cara, eu quero ver essa entrada marginal aqui Do... 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 Hayashi, mas não é Hayashi 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 Vai, mano, tem muita essa porra aí Arrebenta Nossa senhora Os cara não estão esperando por essa Tem um cara passou pra aí Hayashi Bem... bem de frente pra tu aí Opa, quase tomei no cu Nossa, chama a atenção deles pra cá, pra escada Boa Beleza Preciso de cobertura, recarregando Eu tenho um carrinho lá dentro Eu tô distraindo um deles Eu tô distraindo um deles aqui Nesse quarto da frente tem ninguém marginal Ai, Bruninho, é bem cuidado, meu querido Eu vi, eu vi O que é? Bruninho, dá uma entrada na cabeça aí, viu? O cara caiu, mas o cara... o cara tá vivo Ali onde eu marquei Eu derrubei o cara, mas ele tá vivo, hein Ai, ele é esquerda, não é esquerda, Bruninho Na esquerda, Bruninho Na esquerda, Bruninho Aí, aí Double kill, double kill Não foi, não foi nem kill Mas... mano, os cara dançaram entre seus tiros Atrás, atrás Só matar É doc, é doc, cuidado Puta, eu caí Vindo, garoto Puta, eu não tava vendo o do Jared assim, merda Nossa, alguém viu essa jogada, pelo amor de Deus Que bom Acabou Marginal Pega o refei, pega o refei, Bruninho Puta, aí Vai Vai, vai, vai Na cama, na cama Caralho Olha isso, Bruninho Eu não vi, Luiz Eu não vi, Luiz O Shadowplay não tá ligado Meu Deus, meu Deus Não rola nem um alt F10, né mano Eu não acredito, cara Entre 3x0, agora que eu me liguei, olha só esse time, né Porra aí, ó Porra Surpreendendo todas as expectativas Olha o Bruninho, olha o Bruninho Será que eu não precisei jogar bem carregue? Cara, jogou Não, não, não Eu tô orgulhoso Não, não, não Merece uma salva de palmas Salva de palmas Salva de palmas, Bruninho Porra Caralho, não faz isso não Aquela partida que ele ficou de molho lá serviu, mano Você viu? Aprendeu a lição Muito bom Vamos expulsar ele mais uma então Expulsar ele mais uma pra ver se fica ainda melhor Ó, agora...